Assim como você tem uma mente lógica, existe outra mente, que é completamente diferente. Agora você pode fazer telepatia, pode fazer telecinésia, esses são os Divya Manas. Nesse estágio, é muito fácil desenvolver isso, mas também traz sofrimento imenso. Veja, o corpo, ou isso que você chama de você mesmo, evolui em muitos estágios diferentes. Observando essa evolução, no Yoga, vemos isso como sete estágios diferentes, ou dizemos que são sete corpos diferentes que o ser humano possui. Sete corpos diferentes não significa necessariamente que sejam efetivamente sete corpos diferentes. Esses são sete estágios diferentes nos quais alguém cresce. De zero a sete, até os sete anos de idade, somente o corpo físico cresce. Esse é o Stol Sharir, ou o corpo grosseiro. Dos sete aos quatorze anos, outro corpo chamado de Bhav Sharir, o desenvolvimento emocional de uma pessoa acontece. Dos quatorze aos vinte e um anos, os próximos sete anos, o Manasik Sharir, ou o corpo mental, se desenvolve. É quando o intelecto se desenvolve. Quando o intelecto se desenvolve, seu interesse em aprender, todas essas coisas acontecerão. Mas, em geral, atualmente, a sociedade moderna se limita apenas a esses três estados do corpo, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Depois disso, não buscamos nenhum desenvolvimento. Os próximos sete anos são para Divya Manas. Assim como você tem uma mente lógica, existe outra mente que é completamente diferente. No Yoga, evitamos esse quarto nível de desenvolvimento, porque, uma vez que alguém entra nesse nível, ela se torna milagrosa. Muitos, muitos milagres começam a acontecer à sua volta. O que está lá pode estar aqui, o que está aqui pode estar lá. Você sabe o que está acontecendo lá, esse tipo de coisa. No Yoga, nós fechamos essa rota. Não permitimos que as pessoas entrem em Divya Manas, porque ainda é mente. Pode ser? Divya significa... é uma mente grandiosa, sabe? A mente, numa escala muito maior do que aquela que conhecemos como mente. Uma vez que você entra nessa mente, você sabe tudo, sabe? Não tudo, mas... Comparado a outras pessoas, você parece um milagre. Quando isso acontece, as pessoas, geralmente, perdem o próximo estágio de desenvolvimento. A maioria das pessoas não terá a maturidade de simplesmente empurrar isso para o lado e seguir em frente. Elas sempre vão ficar emaranhadas nisso. Esse ainda é um estado psíquico. Agora, você pode fazer telepatia, pode fazer telecinésia, todas essas coisas. Esses são os Divya Manas. Dos 21 aos 28 anos, essa mente pode ser facilmente desenvolvida. Esse é um processo natural. Nesse estágio, é muito fácil desenvolver esse tipo de habilidade. Mas as pessoas que estão no caminho espiritual nunca devem buscar isso. Porque tudo o que você alcançará é um nível mais elevado da mente. Como ela é, a mente é enganosa. Enganosa, uma mente superior é ainda mais enganosa. Ela faz você ficar amaranhado de uma forma muito mais profunda do que a mente inferior. Então, apenas deixamos isso de lado. Ninguém buscará o absoluto uma vez que entrarem em contato com Divya Manas, porque é tão grande, tão vasto, tão milagroso. A sensação é de Deus. Você não precisa de mais nada. Esse é o tipo de sensação que Ele cria. Mas também traz sofrimento imenso. Pois, normalmente, uma pessoa que entra em Divya Manas, após 47, 48 anos de vida, ocorre uma quantidade tremenda de sofrimento. No caminho do Yoga, estamos tentando contornar algumas coisas e ir sempre para o vazio completo, a dissolução total. Porque até lá o trabalho não está concluído. Quando abordamos a espiritualidade como uma ciência, então, não estamos procurando por entretenimento no caminho. Quaisquer pequenas, pequenas coisas que aconteçam, estamos apenas olhando para elas como um trampolim em direção a algo maior que pode acontecer? Nunca estamos olhando para elas como um grande entretenimento e nos encantando com isso? Isso é muito, muito importante. Algumas pessoas se sentem assim na meditação, ficam empolgadas e você vê que em dois meses elas voltam a se sentir mal, sabe? Isso está acontecendo repetidamente porque você fica entretido. Não se entretenha com o que está acontecendo, seja o que for que esteja acontecendo. Nosso objetivo é apenas atingir a meta. Uma vez que a pessoa tenha escolhido o caminho espiritual, a maneira como ela se senta, a maneira como ela se levanta, a maneira como ela come, a maneira como ela fala, a maneira como ela pensa e a maneira como ela vive, tudo tem que ser espiritual. Portanto, todos os aspectos de nossa vida devem se tornar yoga. Cada aspecto da vida deve se tornar um processo de crescimento. Nesse sistema solar, o sistema humano é uma máquina de última geração. 114 chakras no sistema, você pode movê-los? Se você os organizar de uma certa maneira, você se tornará uma entidade divina plena? Não permitimos que pessoas entrem em Diva Manas. Uma vez que você entra nessa mente, você sabe tudo. é mais atraente do que qualquer coisa que você conheça em sua vida. Todos os diferentes sete chakras estão em seus pés? Há toda uma tecnologia sobre como se deve segurar os pés? O que não pode ser alcançado em anos e anos de sadhana? Pode ser alcançado em um instante? Seu sistema nervoso é capaz de sentir? Qual é a idade das flores? A todo momento, absolutamente, você está com essa dimensão que é a base de tudo?